53 votos. Deputados José Reinaldo do PSB. Senhor presidente, eu quero pedir desculpas ao meu querido amigo e grande governador Flávio Dino. Mas eu não posso passar por cima da cassação estranhíssima e injusta do governador Jackson Lago a quem eu presto homenagem nesse momento. Não posso passar por cima das perseguições e injustiças contra mim. Não posso passar por cima do bloqueio do governo federal ao meu governo. Assim, governador, que eu admiro e respeito. Desculpe, mas meu voto é sim.